Mário André, após uma vida profissional como enfermeiro desportivo, agora aposentado, dedica-se desde 2015 à banda desenhada Natural Dal Piaça, criou em 2017 o selo editorial Custom Rats, com o qual já ganhou vários prémios no salão de banda desenhada de Odmira. Foi enfermeiro da seleção nacional de futebol e também do Sporting Clube de Portugal, por onde se reformou. E agora vai apresentar no fórum Mário Viegas, do Centro Cultural Regional Santarém, a sua mais recente banda desenhada, suponho que é a mais recente, a Implosão, que é uma adaptação da obra Nuno Júdice. E então, para começar a nossa conversa, depois de uma vida ligada ao desporto, dedica-se à banda desenhada. Como é que surgiu a banda desenhada na sua vida? O que é que representa a banda desenhada para si? A banda desenhada sempre existiu, o meu gosto pela banda desenhada sempre existiu, por contactos que eu tinha com vizinhos e vizinhas, que gostavam, compravam e adquiriam. Eu não compravam muito a banda desenhada, mas eles e elas compravam. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a ter o contacto com a banda desenhada. Eram os vulgares livros de cobóis, nós liamos todos naquela altura. Fez-me criar um certo gosto pela banda desenhada, depois passei a ler um outro tipo, um outro tipo que não é aquelas séries brasileiras do Mica e etc. Mas, entretanto, foi-se perdendo esse hábito e deixei de ler. Entretanto, licenciei uma enfermagem, sigo a minha vida nos hospitais e nos centros de saúde, mais tarde no futebol, mas sempre com um certo gosto, com um gosto por... Sempre tive um objetivo, que era tentar fazer uns desenhos e criar nesses desenhos uma sequência, contar uma história com esses desenhos. Até porque em casa havia uma tradição, nomeadamente em relação ao meu pai, que tinha algum jeito para o desenho. E nós, às vezes, até fazíamos umas disputas lá em casa a criar uns bonecos. Mas, pronto, não passou daí. Houve algumas tentativas durante o tempo em que eu estive num suporting, estava em estágio, nos hotéis, não havia grande trabalho naquela altura, era uma questão de vigilância em relação à equipa. E houve algumas tentativas, levava comigo os lápis, os papéis, para tentar desenhar. Mas, em termos de inspiração, não se conseguia nada, porque o meu foco, o meu foco era, de facto, a equipa, a equipa que estava em estágio, o que é que se ia passar, o dia a seguir a vir ao jogo. Portanto, não havia concentração possível. Portanto, nunca houve essa tentativa, nessa concretização. E sempre me deu na cabeça, quando um dia deixarei o desporto ou a enfermagem, é dedicar-me como hobby à banda desenhada. E foi assim que, em 2015, com a minha aposentação do suporting, por dois motivos, por dispensa do próprio suporting e por questões também de saúde, tomei conhecimento da existência de algumas formações na banda desenhada e comecei a frequentar. Comecei a frequentar e, a partir daí, com os conhecimentos adquiridos, com os contactos feitos, começou-se a desenhar algo mais. e comecei a ter alguma disponibilidade para estar em casa agarrado ao papel e à caneta e ao lápis, etc. Posteriormente, mais tarde, tenho conhecimento da existência de um curso, uma formação sobre arte sequencial no Montijo, orientada pela Suzana, uma artista de belas artes, a Suzana Rezende, e inscreve-me. E daí foi, digamos, o lançamento, antes tinha frequentado uma formação com o Penil Loureiro no Museu Bordal Pinheiro em Lisboa, posteriormente frequente essa ação de formação no Montijo, que resultou e que se concretizou neste livro, que é a Implosão, que é uma adaptação da obra, do mesmo nome, do Nuno Júdice, do poeta Nuno Júdice. O que é que achou nesta obra especial para fazer esta adaptação, para ser a sua primeira obra? O interessante desta obra é que, e aliás eu tive a oportunidade de dizer isso ao próprio Nuno Júdice, porque para se fazer este tipo de coisas, eu teria que contactar com o autor. Disse a ele que o que eu li, digamos, tinha caráter para mim de autobiográfico. E foi tão fácil eu entrar neste livro, tão fácil que rapidamente me integrei nele e lancei-me na sua adaptação. A atração por este livro, também já contei isso, e está escrito no próprio livro, no pós-fácil do livro, vem da capa. A capa inicial do livro é muito parecida com esta e eu achei uma capa que saía, que era fora do comum. E, portanto, eu peguei no livro e comecei a lê-lo. E achei que encontrei coisas tão interessantes. Portanto, o Ligamos com o Livro é uma história que retrata a vida do país, as dificuldades que o país passou no tempo da Troika. E, portanto, isto era também um estado de espírito do próprio Nuno Júdice, que, digamos, contestando a situação que o país vivia naquela altura, escreveu esta novela. E eu achei, pela, digamos, pelo aquilo que ele demonstrava, apresentava em relação ao antes 25 de Abril e no pós-25 de Abril, que aquilo me dizia também respeito a mim. Aliás, mesmo em termos da própria linguagem do livro, era uma linguagem que me era comum, que era conhecida, porque ele teve atividades, digamos, políticas, enquanto estudante, e eu também as tive. E, portanto, nós tínhamos este tipo de linguagem. E eu integrei-me tão bem neste livro em que se encaminhou para a sua adaptação e do qual ele concordou com o conteúdo. fez algumas correções, muito poucas, e, portanto, tem acompanhado e tem apoiado, tanto no seu lançamento, portanto, este livro foi lançado no Festival Amadora BD do ano passado, 2021, e, portanto, e teve uma sessão de autógrafos. foi no dia seguinte ao seu lançamento e o Nuno Judas esteve lá nos dois dias, tanto na apresentação do livro como nos autógrafos. Foi extremamente, estou imensamente agradecida a ele. E, pronto, e neste momento o livro vai na sua segunda edição. Portanto, tive ontem a falar com... Quer dizer que a primeira foi um sucesso? Esgotou. Esgotou. No dia que ele foi lançado, foi o livro mais vendido naquele dia no Amadora, no Amadora BD. Portanto, esgotou-se a primeira edição e agora, porque há algo programado para Santarém, para a sua apresentação... Foi no dia 16, não é? No dia 16 de abril. Vou apresentar o livro também no Fórum Maro Viegas. Já se mandou fazer mais uma tiragem, portanto, a segunda edição, que posteriormente será também apresentada no Festival de Béjea. Portanto, vai fazer um péri por alguns sítios e tentar que as pessoas o leiam e que gostem. Não é nenhuma editora, portanto, não foi nenhuma editora que o fez, é uma auto-edição, com a minha chancela de costumerados. Quem que lebrou neste livro? A Susana Rezende e o companheiro, o Daniel Maia, que têm sido inexedíveis e são eles que têm feito a pós-produção. Como eu trabalho manualmente o desenho, há que haver um tratamento para isto ter alguma qualidade, há que haver um tratamento digital. Eu tenho todos o equipamento digital, que é preciso, mas ainda não o manuseio com a rapidez e com a qualidade que é necessária. Portanto, são eles que estão a fazer a pós-produção, o que eu agradeço muito e têm sido eles que estão a me dar a ajuda. Em termos de referências, entretanto, nesta aprendizagem, que também tem sido com estas formações, quais são as suas referências em termos de banda desenhada? Quais são os seus autores preferidos? Eu gosto muito, vamos lá ver, eu tenho alguns gostos, os gostos não são fixos para aquele autor ou para o outro autor. Pontualmente vão surgindo autores que me dizem alguma coisa. Por exemplo, poderá parecer esquisito não muito usual, mas também, por exemplo, eu adoro os autores dos desenhadores do Batman. Por exemplo, o Brian Azzarello, pronto, mais outros autores. E gosto muito do Manu Lansiné, que lançou agora um livro em Portugal pela editora Ala dos Livres, penso eu, que fez o seu lançamento agora cá de relatório de Brodec. É um tipo de desenho e um tipo de trabalho do preto e do branco que eu gosto muito. Há outros, há o Moebius, há uma série de autores que me dizem alguma coisa, mas isto... O Quarto Maltese também tem o preto e o branco. O Quarto Maltese, exatamente. O Prato. O Prato. Mas eu acho que não sei quem é que... Eu não sigo, digamos, nenhuma linha. Há uma linha que eu fico, gosto muito e adoro, o preto e o branco. E é nessa que vou tentando fazer o máximo que posso. Portanto, digamos, aprimorar cada vez mais o preto e o branco. Costuma participar nas feiras de banda desenhada, nos encontros de banda desenhada, já ganhou alguns prémios em Odmira. Odmira. É importante conhecer os outros autores, conhecer o seu trabalho, trocar impressões, troca de experiências, aprende-se muito. É fundamentalmente, isso são as trocas de experiências. Por exemplo, eu apareço, digamos, entre aspas, eu sou um paraclista nisto. Caí aqui. Portanto, há grandes nomes da BD portuguesa, eu ao pé deles efetivamente não sou nada. Mas é interessante que depois nestes encontros nós vamos convivendo, vamos trocando impressões, eles dão-nos algumas dicas e nós vamos absorvendo aquilo que eles nos vão dizendo e desta troca de impressões e deste convívio, aliás, eu estou integrado numa tertúlia, num coletivo de banda desenhada, sediado no Montijo, que é a Tájid. Somos 120, mais ou menos, 20 elementos, todos eles fazem banda desenhada, uns com um determinado nível, outros com outro nível, mas é fundamental, é importante a gente nos encontrarmos e falarmos e trocarmos impressões sobre o trabalho de cada um, possivelmente, dentro de alguns dias haverá um encontro, cada um põe em cima da mesa os seus trabalhos e vamos discutir os trabalhos de cada um, o que é que há a melhorar, o que é que se propunha e, portanto, é importantíssimo este tipo de contacto. E até um estímulo para continuar a trabalhar e para aperfeiçoar e para tentar. E empurramos-nos uns aos outros. Porque há alguns que não têm problema em desenhar e que até, digamos, não conseguem ou têm algum receio em avançar para obras com outra envergadura, embora desenhem bastante bem, mas, digamos, que não têm medo de avançar. E depois há uns que empurram, há outros que criticam, há outros que dão sugestões e é assim que alguns têm aparecido como eu, apareço do nada e vão fazendo algumas coisas. É aquilo que vai aparecendo, a gente vai fazendo. Eu já percebi que a literatura é um romance, não é? A inclusão é um romance. A literatura, às vezes, é o seu gatilho para trabalhar, para se lançar a produzir uma obra. Está a produzir, o que é que está a produzir? O que é que está a preparar agora e inspirado em quem? Portanto, eu inspirei-me, sabendo das dificuldades, em criar todo um argumento em relação a uma obra e considerando que uma novela gráfica tem que corresponder a um certo número de páginas, ter uma determinada sequência, isto requer muito trabalho. É mais fácil trabalhar em adaptações. se conseguirmos ler e encontrar alguma coisa que nos diga algo, é a partir daí que eu tenho, que foi a minha escolha. São adaptações de argumentos feitos por outras pessoas. Foi esta agora do Nuno Júdice e já está na calha uma aventura minha em relação a Fernando Pessoa, que é uma parte menos conhecida da obra dele, que são aquilo que ele chama, Fernando Pessoa chamava as novelas policiárias, que foram 13, algumas delas, pensou que até grande parte delas não foram concluídas, algumas já concluídas e eu neste momento peguei, pelo menos em duas, que já estão completas e que serão, digamos, as próximas obras. Uma delas está na pós-produção com a Susana e com o Daniel, que possivelmente terá o seu lançamento no Festival de Beja, que será uma adaptação da obra de um conto policial, de uma novela policiária de Fernando Pessoa, o caso do quarto fechado. Já está o outro completo e algumas irão-se seguir, mas em princípio tudo nesta área da adaptação. e pronto, é neste momento o trabalho que eu estou dedicado. Aliás, o segundo volume dessas novelas foi terminado hoje, exatamente, terminei hoje e pronto, e a seguir ao lançamento do próximo volume, do Fernando Pessoa, logo irá seguir o outro e vamos andando assim. E vamos encontrar então, para conhecer até melhor o seu trabalho, no dia 16 de abril, no Centro Cultural Regional de Santarém, no Fórum Mário Viegas em Santarém. Exato. Ficamos com o encontro marcado para lá. Queria dizer... Queria dizer uma coisa, queria também... Estão a marcar um encontro, e eu marco o encontro para dia 16, e eu quero aqui também marcar um encontro com quem quiser, para dia 23 de abril, quem quiser poderá ir ao site ou ao Facebook da Biblioteca Municipal de El Piarça, para participar numa tertúlia de BD que nós vamos realizar no dia 23, em que participam várias pessoas ligadas à BD, nomeadamente do nosso coletivo, do coletivo Tágit, e outros fora do coletivo Tágit, que vamos discutir o problema da BD, banda desenhada e fanzinos. Seria interessante que as pessoas assistissem e, inclusive, pôr as suas questões e vamos estar, a partir das 21h30 do dia 23, data comemorativa do aniversário da Biblioteca, vamos estar numa ação, numa tertúlia digital, na web, através do Facebook da Biblioteca Municipal de El Piarça. Muito bem, fica então o encontro marcado. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.